Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trago o penúltimo vídeo da nossa série de voltas a aulas Uma semana com vídeo todos os dias Confesso que já estou sentindo falta de ter que passar o dia inteiro gravando e editando E pra gente já caminhar pro final assim, fechando com chave de ouro No vídeo de hoje eu vou dar dicas pra vocês, pra vocês terem a letra mais bonita Quando eu faço vídeos aqui sobre organização de cadernos, sobre como deixar o caderno bonito Vocês sempre falam da minha letra Confesso que eu tive que ficar um tempo assim pensando sobre as coisas que eu faço ou que eu já fiz Pra ter a letra do jeito que é hoje em dia que vocês falam que é muito bonita Eu acho bonitinha assim, não acho tão bonita Mas pra mim essas coisas que eu já fiz, na verdade eu não faço mais porque já tá no automático São coisas muito básicas, então hoje em dia, às vezes eu nem lembro, sabe? Só pega a caneta mesmo e escreva, eu não tenho dificuldade em fazer a letra desse jeito São passos super simples e fáceis e práticos Que às vezes você mesmo sabe fazer isso em casa sem assistir o meu vídeo aqui Mas como vocês me pediram muito, resolvi trazer pra vocês Então é isso, chega de blá 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 e vamos pro vídeo A primeira dica que eu dou pra vocês é testar várias canetas de pontas diferentes, marcas diferentes Até encontrar uma que a sua letra fica melhor Tem gente que prefere a caneta da ponta grossa, tem gente que prefere a caneta de ponta fina Então você tem que testar pra achar qual fica melhor na sua letra, qual você se sente melhor também escrevendo e tudo mais A segunda dica que eu dou pra vocês é tirar um tempo pra escrever com todas as letras possíveis Então você vai escrever com letra caixa alta, letra de forma, letra cursiva E assim depois que você escrever bastante, escreve todas as letras, faz um alfabetinho Ver com qual tipo de escrita a sua letra ficou melhor, ficou mais bonita, qual você tem mais facilidade pra escrever Porque às vezes a gente tem que escrever rápido também Então façam isso pra vocês identificarem com qual letra vocês preferem escrever A terceira dica que eu dou pra vocês é definir um tamanho de letra padrão pra sua escrita Eu acho que isso também influencia muito em sua letra ser bonita ou não Eu particularmente odeio escrever com a letra grande, já é automático meu escrever com a letra pequena No vídeo pode não parecer, mas é muito pequena mesmo a minha letra E pra fazer isso vocês podem usar o caderno mesmo de vocês pra poder ir testando Até vocês se acostumarem a fazer sem linha mesmo Então você pode pegar uma linha inteira pra fazer as letras maiúsculas Ou letras que vai até lá em cima, como o L E usar metade só da linha pra escrever as outras letras minúsculas Então você vai fazendo isso, vai repetindo até que uma hora já saia no automático pra vocês O tamanho dessa letra e não fica cada palavra de um tamanho diferente, cada letra de um tamanho diferente E assim fica bem mais bonito A quarta dica que eu dou pra vocês é treinar bastante com o lápis também Não é sempre que a gente tá usando a caneta e eu particularmente também prefiro minha letra mil vezes mais com o lápis Então é bom você ir treinando com o lápis, vendo o que fica de diferente quando você escreve a lápis e quando você escreve a caneta Tenha o lápis como aliado de vocês, porque ele é bem mais fácil pra você aprender a aceitar um tipo de letra como padrão Então vai usando ele e depois passa pra caneta, que eu acho que vai ser bem mais interessante pra vocês A quinta dica é mais do que óbvia, mas nem sempre a gente segue ela ao pé da letra Que é ter calma na hora de escrever Não adianta você querer escrever um milhão de palavras em cinco minutos Que com certeza sua letra vai sair feia E principalmente no processo de começar a entender um padrão de letra Começar a querer ter uma letra bonita Eu acho que é super interessante ter calma aí na hora de escrever Porque senão você nunca vai conseguir fazer uma letra bonita E vai achar que o problema tá em você e não na sua pressa A sexta e última dica que eu dou pra vocês é da nossa queridíssima caligrafia Eu sei que quase ninguém gosta daquele caderninho chato que fazia parte da nossa infância Mas não tem como ter letra bonita sem fazer caligrafia, gente Então a sexta dica, acho que uma das mais cruciais é faça caligrafia Mesmo que seja no seu caderno, como eu falei numa dica aí anterior E mesmo que seja chato, gente Não tem como mesmo ter letra bonita sem caligrafia Então se esforça aí, faz esse esforço grandíssimo Mas aí eu tenho certeza que com o tempo sua letra vai ficar bem mais bonita Então meus amores, esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like Pra ajudar a compartilhar o vídeo e o canal Se você ainda não é atrito aqui no canal e tá me vendo pela primeira vez Já vai clicando no botão de se inscrever aqui embaixo E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações Porque é só assim que o YouTube vai notificar você quando eu postar um vídeo novo E se você não me acompanha nas minhas redes sociais, me acompanha lá Em todas elas é arroba bigabigoncalvis E eu sempre tô com vocês pelo Instagram Respondendo direct, batendo um papo com vocês Postando fotos novas, stories Então se você quer ficar mais próximo de mim Me segue no Instagram, que é a minha rede social Que eu tô lá em tempo real E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau!